Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Você é o seguro, Luiz Paulo, pela primeira vez. Ser o segundo para o deputado Ratinho é um grande prazer. Paguei prazer. Para quem não sabe o que é pagar prazer, é chegar até terceiro, muitas vezes. Senhor presidente, deputado Val da Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 20 minutos, encerrou-se às 17 horas e 11 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O orador escrito é o nobre deputado Giovanni, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas que nos assistem virtualmente. Boa tarde, nobres funcionários que, de fato, fazem com que essa casa funcione de fato. Meu motivo hoje de subir aqui nesta tribuna, amigo que preside esse momento, essa casa, Val do Seasa, é sobre o concurso da PEMERG, que foi prestado agora no dia 27, semana passada, no qual eu recebi diversas denúncias que, em alguns pontos do nosso Estado, inscritos, entraram com celulares, filmaram prova, entraram com relógio, onde hoje o relógio se torna praticamente um computador, e no edital rezava que não poderia entrar com esse tipo de equipamento. E vazou diversos vídeos e informações onde obtive que poderiam, supostamente, alunos terem colados, não teve sequer fiscalização em alguns municípios. alunos entraram no banheiro e ficavam cinco, dez, quinze minutos podendo haver uma fraude de uma cola e burlar aquele momento que ele estava ali fazendo a sua prova. Mas aí me despertou, presidente Luiz Paulo, nobre deputado querido, presidente Val e nobre deputado querido Luiz Paulo, o interesse de passar a pesquisar a prova elaboradora, a banca elaboradora que prestou essa prova no nosso Estado do Rio de Janeiro. Porque nós já tivemos problemas com exatos, onde alunos, segundo a Comissão Organizadora do COC, Comissão Organizadora dos Concurseados COC, alunos que prestaram o concurso do ano de 2014, se prejudicaram por questões. E aí eu comecei a fiscalizar, a fazer um nobre levantamento sobre essa empresa. Essa empresa, ela é a antiga Funcap, segundo um ex-deputado do Estado de Maranhão, Estado do Maranhão, deputado Souza Neto, já fez diversas denúncias contra a Funcap, que inclusive a mesma responde 1.382 processos em diversos estados, Bahia, Acre, Goiás, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, por elaboração de concursos com diversas irregularidades. E eu me aprofundei mais ainda nesse levantamento, existe a lei 8.663 de 93, que a banca elaboradora ou a empresa pode haver sim dispensa de chamada licitatória, que foi o que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro agora, nesse concurso público, mas tem que ser feito um levantamento na lisura da banca que elabora o concurso público. e essa Funcap extinta que se tornou a IBADE, a empresa que prestou, a banca que prestou o concurso público, responde também 675 processos. Essa banca hoje é instalada no município de Niterói e aonde fez essa incompetência desse concurso público que hoje diversos alunos estudaram por 4, 5 anos, se dedicaram e teve vazamento de informação segundo o G1. Pessoas foram presas, um ex-policial, segundo informações, estava com um gabarito da prova. E olha, presidente Val, eu não tenho medo de falar essas coisas, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. A minha nora passou no concurso público, ela estudou, passou, se caso for cancelada ela terá que fazer uma outra prova. O meu filho também passou no concurso público. Pessoas que passaram estão fazendo questionamento que talvez serão prejudicadas, mas quem estudou realmente vai passar de novo. e as pessoas que estudaram e estão se sentindo lesados. Como é que vai ficar isso? Eu vi uma nota, até aqui no meu telefone, que a IBADE quer responsabilizar quem fez o concurso público. então ela está se atestando em competência para elaborar um concurso público, é isso? Não existe, não existe cancelamento, segundo o nosso governador Cláudio Castro, que é uma pessoa que eu admiro, eu faço parte da base aliada do governador Cláudio Castro, defendo com unhas e dente, e sei que ele não não vai passar a mão na cabeça do que está acontecendo hoje nesse concurso público. Mas eu vi uma nota e segundo até o secretário de governo da minha siga, ontem liguei para ele, Bernardo Rossi, que terá que ser realizada uma nova prova em pontos aonde a polícia militar está fazendo investigação e essas pessoas terão a chance de fazer novamente a prova. Ali já foi caracterizado que houve fraude. Não interessa se foi em um ponto ou em dois ou três ou em mais. Não existe cancelamento parcial de um concurso público. Não existe segunda chance aonde teve problemas de fraude. Eu acho que ao meu modo de ver terá que ser cancelado totalmente e elaborar um novo concurso público. E com isso hoje eu estou entrando aqui com o requerimento de informação para saber informações por que que essa empresa prestou esse concurso público. E a antiga Funcap que responde diversos processos e hoje a atual IBADE são os mesmos diretores. deputado Luiz Paulo. Então jamais essa empresa deveria prestar qualquer concurso público aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E eu quero que o nosso presidente Bacelar vou pedir ele hoje que ele por favor me deixe abrir uma comissão especial para investigar esse caso antes que tenha maiores pessoas mais pessoas prejudicadas e maiores problemas. E quero que os meus amigos edis parlamentares nessa casa me ajudem com a assinatura para a gente instalar essa comissão especial e fazer uma audiência pública para receber todos os inscritos que foram lesados hoje. Muito obrigado. O senhor quer uma parte? Pois não, deputado Luiz Paulo. Deputado Ratinho, o senhor aborda uma questão absolutamente relevante porque a Constituição da República no seu artigo 37 ela advoga entre outros artigos o concurso público pela transparência e impessoalidade etc. Então o concurso público é uma forma de você fazer seleção exatamente daqueles que concorrem as vagas para você selecionar os mais capacitados e não alguns que estejam infiltrados e que estejam burlando a forma do concurso. Mas a questão que eu pergunto a vossa excelência é se essa empresa que segundo o seu relato já já tem a mesma direção de uma empresa anterior que não era benquista no mercado pela sua qualidade como é que a instituição que está fazendo o concurso público contratou essa empresa houve um processo de seleção houve um concurso houve uma licitação ou foi escolhido aleatoriamente porque se foi escolha aleatória o vício já está na escolha da empresa por isso que faça essa parte a vossa excelência então existe um sei 35 0133 001032 de 2022 como eu falei foi feito dispensa da chamada licitatória e foi feito de forma emergencial e para que todos fiquem atentos o estado disponibilizou 5 milhões 2700 para essa banca elaborar um concurso com lisura e não aconteceu isso então esse requerimento de informação é para saber tudo todas essas nossas dúvidas que inclusive vossa excelência está questionando aqui queria só deixar com sugestão vossa excelência vossa excelência tendo esses dados na mão o só por uma das comissões permanentes pode pedir a auditoria do tribunal para verificar se a escolha dessa empresa sem licitação guardou os procedimentos legais obrigado muito obrigado presidente Val e que Deus abençoe a vida de todos nós próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo que dispõe 10 minutos vamos que vamos Luiz senhor presidente deputado Valda Seasa senhoras e senhores deputados que nos assistem na TV Alerje senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota e queria me dirigir hoje ao nosso telespectadores e aqueles que nos estão assistindo presencialmente sobre um tema que acho importantíssimo e que diz respeito a saúde pública do nosso estado do Rio de Janeiro mas sem antes cumprimentar a nossa intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos hoje nós estamos comemorando o dia de combate ao fumo não ao fumo como uma planta que dá no campo e que a gente pode admirar mas ao consumo do fumo em linguagem mais popular ao cigarro e seus derivados e quais são os derivados cachimbo charuto e hoje até cigarros eletrônicos os cigarros causam muitos problemas a saúde da população brasileira e fluminense e entre esses problemas tem as doenças cardíacas temos o câncer temos principalmente no câncer o câncer pulmonar mas também o cigarro influencia muitos outros órgãos do nosso corpo humano inclusive os órgãos reprodutores mas mesmo assim com todo o impacto que o tabagismo produz a gente vê no noticiário que uma das receitas que é burlada no estado é a receita do ICMS pelo contrabando de cigarro oriundos em geral do Paraguai e o fumo dá impacto não somente na saúde traz também os impactos financeiros quer seja pelo desvio de recursos do contrabando mas principalmente pelos gastos que cada cidadão tem e o estado como um todo na saúde pública em nosso país 443 pessoas morrem por dia por causa do fumo por ano são 161 mil pessoas que perdem a vida o tabagismo é o terceiro fator de risco para anos de vidas perdidos em nosso país um estudo tudo que foi feito e não poderia deixar de ser por uma universidade inglesa a Bristol afirma que cada cigarro fumado diminui 11 minutos de sua vida imagine fazer umas contas rápidas de quem fuma uma carteira de cigarro por dia são 20 cigarros vezes 11 dá 222 arredondando cada uma carteira de cigarro tira duas horas de vida do fumante é um dado absolutamente expressivo numa publicação do Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária em 2020 estimou-se que o Brasil gasta com as doenças derivadas pelo tabagismo 125 bilhões ao ano é uma cifra estrondosa é mais do que um orçamento do estado anual que está na ordem de 100 bilhões ou seja equivale a 23% de tudo que o Brasil gastou para enfrentar a pandemia em 2020 que foi 524 bilhões de reais todos esses números mostram que uma das grandes uma das grandes questões bem suscitadas pelo governo federal já há tempos atrás foi a proibição de fumar em todos os recintos fechados e colocar nos maços de cigarro o mal que o fumo faz para a saúde e mesmo assim o índice de fumantes ainda é muito grande então neste dia se faz necessário repercutir essa questão e assim o estamos fazendo mas antes de concluir vejo aqui em plenário o deputado Dionísio Lins estive com vossa excelência a última vez que vi na sexta-feira por volta de 11h30 da manhã no velório do nosso senador e governador Dornelis e lá verifiquei que fui lá prestar minha homenagem a tristeza no semblante de vossa excelência como vossa excelência colocou aqui é como se vossa excelência tivesse perdido um pai adotivo mas mais que um pai adotivo um líder político uma referência e vi a repercussão da morte de Dornelis em todos os jornais na mídia escrita falada e televisada e não ouvi nenhum comentário nefasto todos os comentários elogiosos quer seja pela qualidade do seu desempenho nas mais diversas funções quer seja pela sua forma cortês de lidar não só com a política mas com os seres humanos como um todo Dornelis ao morrer aos seus 88 anos e poderia viver mais deixa de fato um legado muito positivo para a política brasileira e para a política fluminense todas as homenagens no meu entendimento foram poucas para uma figura pública que honrou todos os cargos que ocupou então queria fazer referência porque vi a vossa excelência em plenário e diga-se de passagem desde que lhe conheço aqui no parlamento vossa excelência sempre teve com o ministro Dornelis que eu já estou indo lá para 95, 96 com o ministro Dornelis uma relação de profundo respeito e admiração muito obrigado senhor presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado Dionísio Lins que dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras e senhores presidente presidente exercício Val doceasa porque o seito diz assim ah Valceasa não é Valceasa é Val doceasa o maior atacadista do Brasil que representa aqui os empresários de boa fé senhoras e senhores quero aqui registrar a minha gratidão as palavras do nobre querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e dizer que efetivamente perdi realmente aqui neste mundo um grande líder uma referência uma reserva moral que esse país tinha mas em outro do outro lado da vida estará nos protegendo e jamais eu deixarei de ser aqui no parlamento um líder do ministro Francisco Dornelis senhoras e senhores eu venho a Tartubuna para efetivamente falar sobre a CEDAI os acontecimentos que houve no Rio Gandor devo dizer que a CEDAI tem um belo gestor que é o Agnaldo Balon um presidente altamente competente e um jovem atuante preparado para qualquer desafio de modo que a CEDAI através do governo do estado se faz representar por um gestor de atos republicanos e que muito bem dirige a CEDAI mas eu gostaria de deixar registrado o meu pedido a nova diretoria que se crie uma corrigidoria específica para apurar esses constrangimentos que vem acontecendo nas águas do Guandu na verdade já acompanhamos esse tipo de acontecimento no governo anterior já acompanhamos esse tipo de acontecimento em outros governos e vem a população sofrendo o constrangimento e os causadores do constrangimento não temos ciência qual foi a penalidade venho neste momento fazer um apelo a meu querido amigo vice-governador desse estado Tiago Pampolha que acumula a secretaria de estado do ambiente e por conseguinte comanda o INEA no âmbito do estado do Rio de Janeiro vem fazer um apelo ao nosso vice-governador e secretário de estado para que determine uma apuração rigorosa nessa questão dessa sabotagem desse desse ato que fez com que a população ficasse sem água e em muitos casos até o momento dia de hoje ainda sem água não é mais possível se tolerar que alguma empresa ou alguém de má fé coloque determinado produto numa água que venha contaminar uma população por inteiro 11 milhões de pessoas utilizam da água do guandu da sedai e aí não sabemos as providências não sabemos quem são os atores que estão apurando esse constrangimento não é mais possível tolerar que isso ocorra e que não se tenha com rigor da lei a cobrança para o prejuízo dado aos usuários contribuintes do estado do Rio de Janeiro eu quero e que gostaria de saber como será a reposição dos condomínios que tiveram que comprar pipa d'água eu quero saber como será indenizado o menos favorecido que não tiveram água na torneira aqueles que por acaso nem a caixa d'água tem utilizam da água na rua eu quero saber e gostaria que se enviasse a esse parlamento ao presidente desta casa de leis qual o objetivo institucional da punição da punição a quem quer que seja que tenha praticado esse desvio de conduta nós temos infelizmente diversas informações o que me preocupa é que já houve em outros tempos o mesmo acontecimento e a população nem esta casa de leis teve ciência se os atores os atores foram punidos agora eu vou ficar vigilante vou pedir ao presidente desta casa Rodrigo Bacelar para que faça as informações devidas e tenhamos nós a resposta do que houve quem foi que praticou este crime ambiental qual foi a empresa quem foi ou quem foram os envolvidos qual a punição é multa é somente multas ou os envolvidos vão ter que responder criminalmente assim eu registro o meu apelo ao vice-governador Tiago Pampolha meu particular amigo que proceda uma investigação e que cobre do INEA para que o INEA através da corrigedoria que tinha não sei se ainda tem possa trazer uma resposta para a população porque do jeito que a coisa anda nós não temos mais uma confiança de que a água que estamos bebendo que a água que estamos consumindo realmente está apropriada então eu peço ao governador do estado ao vice-governador que é secretário de estado de ambiente para que traga para a população informação eu peço ao presidente da CEDAI Agnaldo Balon que reúna com seus renomados técnicos que reúna a sua corrigedoria porque tinha anteriormente corrigedoria institucional na CEDAI e que traga para a população a verdade quem é que está por trás disso que traga para a população a informação que a água que estamos consumindo já está em condições de consumo traga para a população a informação de quais as providências tomadas para que isso não ocorra mais porque quando ocorre um tipo de acontecimento como esse nós observamos as distribuidoras as concessionárias comunicarem que precisavam pelo menos de três dias para voltar à normalidade veja aqueles que compraram pipas d'água como é que vai se fazer o encontro de fatura como é que vai ser os dias que não teve água e que teve que se comprar água fora para poder utilizar qual será a compensação como será o entendimento entre concessionária e usuário da água assim o que é mais importante eu deixar nesse momento o resisto é que a CEDAI o nosso vice-governador que é secretário de Estado do Ambiente traga para a população o esclarecimento que a água já está efetivamente em condições de consumo mas não pode ser de uma maneira que foi feita eu gostaria que fosse através dos laudos técnicos porque nós temos no Estado muito técnico de alto gabarito e esses próprios técnicos poderão emitir esse laudo e solicitar que o governo do Estado transfira isso através da grande mídia e mídia de comunicação não poderemos senhoras e senhores deixar isso em branco porque nesta casa de leis faço eu parte da comissão de defesa do consumidor sou vice-presidente da comissão de defesa do consumidor e na câmara municipal a vereadora Vera Lins é presidente da comissão de defesa do consumidor do município assim a nossa preocupação é levar para a população um laudo técnico que possamos efetivamente garantir que a água está totalmente resolvido o problema e mais solicito que o governo imediatamente transfira também para a população que a CEDAI o presidente Agnaldo Balon criou um grupo de trabalho para que não deixe acontecer novamente esta contaminação e que a CEDAI apresente efetivamente os fatos para a população quem foi a empresa o que que jogaram lá é ligação clandestina ou foi proposital isso é um crime que tinha que ser inafiançável é um crime que lida com vidas e que pode contaminar geral quem vai pagar a despesa do SUS quem vai pagar a saúde pública da população assim encerro aguardando que recebamos nós uma notícia com laudos técnicos para a grande mídia divulgar e esta casa de leis tomar ciência que estamos tranquilos e que podemos continuar consumindo a água a água terceirizada que é da CEDAI e a CEDAI é que cuida da distribuição tenho dito que Deus nos abençoe muito obrigado muito obrigado presidente não havendo mais orador escrito a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão e a sessão e a sessão